Música Fala galera, aqui é o Zezo do canal WWE em geral E bem-vindos para mais um SmackDown galera Bom, nosso próximo preview vai ser o Payback né Inclusive eu diminui um pouco as semanas Em vez de 4 semanas para o Payback vão ser 3 né Essa é a primeira semana Esse é o SmackDown pós-Extreme Zulis Ganha um campeão por Deus no cinturão Então vamos aí para as lutas né O Bray Wyatt tem um combate preparatório com o Big Show Simulando, o Big Show ganhou, legal E aí o Roman Reigns também combate preparatório com o Jack Swagger Sem valer nada Roman Reigns wins, World Heavy Champion Roman Reigns Paige e Naomi, vamos simular também Vitória da Naomi E aí o Aceiton, atuais campeões Vamos enfrentar agora o Sin Cara sem valer cinturão Calixto e Sin Cara venceram Podem até entrar nessa dos cinturões aí para disputar E vamos fazer essas duas lutas né Vou explicar para vocês Quem vencer nessa luta Enfrenta quem vencer nessa luta na semana que vem E aí o vencedor dessas duas aqui Vai lá para o evento principal Que é Roman Reigns Aliás, deixa eu explicar melhor O vencedor dessa luta enfrenta o vencedor dessa luta E aí o vencedor na semana que vem Que os dois vão se enfrentar Vai lá e enfrenta o Roman Reigns pelo World Heavy Champion O segundo colocado enfrenta o Bray Wyatt Pelo WWE Intercontinental Champion Entendeu? Então os dois que vão para a final O vencedor World Heavy Champion O perdedor Intercontinental Champion O restante a gente vai vendo aí Então vamos lá, primeiramente aqui Com Baron Corby Demise estreando no SmackDown e Batista O vencedor, explicando novamente Classifica a próxima fase Que vai enfrentar o progredor da próxima Trip3 Que é entre Jim Embrose, Ziggler e o Sami Zayn O vencedor de lá Vai enfrentar o vencedor daí O vencedor desse combate Que vai ter entre o vencedor daí e o de lá Vai lutar com o Roman Reigns pelo World Heavy Champion E o perdedor pelo Intercontinental Champion Contra o Bray Wyatt Então vamos lá Demise estreando no SmackDown Nossa Demise campeão de tudo praticamente na WMB Grande Demise Grande histórico, grande rivalidade Hoje é só um Jobber né E é um cara que se tornou Jobber cedo demais né Se fosse aquele cara já consagrado Mas ele Foi muito cedo pra virar Jobber né Devia ter ficado mais um tempinho ainda lá em cima No Midcard E vem entrando aí Um dos novatos do SmackDown desse ano Baron Corby Uma oportunidade de ouro hein Gigante Baron Corby Será que será ele A enfrentar o Roman Reigns ou o Bray Wyatt Por um cinturão no Payback Nosso próximo Purple View Vem ele caminhando aí Ele que veio da NXT E vai vindo aí O Animal E era o PJ Styles que perdeu no Raw Foi o cara que sofreu o pinfall Foi o Styles que sofreu o pinfall Ou foi o Seth Rollins Eu não me recordo Eu sei que o cara que sofreu o pinfall lá Vai subir pro SmackDown Vai ir pro SmackDown Como era prometido Só não sabemos quando Batista Se for o Seth Rollins Eu não tô me recordando quem sofreu o pinfall Mas se for o Seth Rollins No SmackDown Olha O Roman Reigns que se cuide Porque esse aí persegue E eu vou de Corby Dessa vez Pelo menos pra passar dessa fase Enquanto isso o Demise Já ataca lá dentro O Batista Baron Corby O gigante Baron Corby Aqui fora Temos três lutadores Do ring Que são Um pouco Tratados Como grandes Por alguns Pra outros É tratados Menosprezados Uns falam que bota demais Outro não é tão bom O Wesley Outro também não Mas eles são um pouco Divididos Hoje Atualmente São bem divididos Mas uma época Já foram quase totalmente Unânimes Os gostos Todo mundo Gostava do Demise Todo mundo gostava do Batista Só o Baron Corby Que ainda não conseguiu isso Mas alguns ainda não gostam dele Demise A bater na cabeça Do Batista Ali com tudo Levantou o Batista Que toma a cadeirada Do Baron E agora Toma a chute do Miz Que agora Toma a cadeirada Do Baron Que não tá afim De brincar o Baron Tá lá dentro do ring Dois caídos Tanto o Batista e o Miz Não sabem o que fazer agora Levantando os dois juntos Ao mesmo tempo Batista Segue dando soco no Miz E os dois não param Agora chute Demise Vem ali pro Knockbreaker Pra cima do Batista Mas leva a cadeirada Agora do Baron Vai tortando ali O pescoço do Demise O Batista Olha o Baron Corb Vai acertando Cadeirada De novo No Batista Tá massacrando Com a cadeira Ali o Baron Corb Cadeirada Na perna do Miz Já vai levantando E cadeirada Nas costas Vai pra dentro Do ring Enquanto isso O Batista Levanta o Demise Demise vai vindo Pra dentro do ring Cadeirada Demise Pega ali o Batista Joga pra corda E Joelhada ali Toma mais uma Cadeirada do Baron Corb Que não para De dar cadeirada O Baron Corb Batista vai levantando Vai tomar cadeirada também Cadeirada Do Baron Corb Cadeirada Ciri Cadeirada Ciri Demise vai levantando ali Baron Corb Joga o Demise Batendo a cabeça Ali na Na cadeira Baron Corb Joga no chão Ali o Batista E Colocou ali E vem Poo Tentava o suplex Batista reverteu E dá Espira Manda o Espira Vai pra contagem Do Demise Escapa novamente Ali Batista Teve da contagem Grande jogada Do Batista Lembrando que tem Eles ainda tem Três adversários Fortíssimos Jim Ambrose Doceiver Ou Samy Zen Um dos três Contra o vencedor Daí Teremos um grande combate No Smackdown que vem Não perco E tome a martelada Do Demise Foi bem interessante Esse torneio Que a autoridade fez Nosso querido Triple H Vamos ver então Se vai dar em alguma coisa Se ainda sim Depois de tudo Vai trocar o campeão Ou não Vai levantando o Demise Martelada Animal Batista Martelada Derruba ali O martelo Do Baron Corby Tá dominando Somente nos objetos Do Baron Corby Vai levantando o Demise Levantando o Batista Aos poucos Demise Rasteira no Batista O Baron Corby Segue apenas olhando Demise Subiu na segunda A corda E Splash Pra cima do Batista E toma Uma martelada Do Baron Corby Que aproveita Toda hora Pra dar martelada Quando o cara Tá distraído Mais uma martelada Ali Batista Martelada Na cabeça O Baron Corby Não suou ainda Direito Só usou objetos Martelada O que vai fazer Ali o Baron Corby Levantou o Batista Chutou o Batista E Suplex Pra cima do Batista Vai pegar o Batista O que vai fazer Jogou o Batista Pra fora Escapa do golpe Do Demise E Vem pros golpes Finalizador Hein Fez ali o Viercher Vai pra contagem Pra encerrar Combate Um Dois E Três Baron Corby Baron Corby Avança de fase E já vai disputar Um cinturão Perdendo ou ganhando Vai disputar Já um cinturão Basta saber qual Ele foi muito Ele foi muito Mas muito inteligente Vê ó Levantou ali Jogou o Batista Pra fora E fez o golpe De um cinturão No demise Foi muito esperto Baron Corby Aproveitou ali Do cansaço Do demise Do Batista Que ficaram se Batendo E aí Passou de fase E ganhou uma chance Por um dos cinturões Agora basta saber Se é o Mundial Ou Intercontinental Parabéns então Baron Corby A briga Esse Smackdown Com essa vitória E agora Um combate Que vai decidir Quem enfrenta Baron Corby Para decidir Quem enfrenta Quem né Lembrando que Venceu aí Já vai disputar Um cinturão Não se sabe Se é o Intercontinental Não se sabe Se é o Mundial Vai depender Do próximo resultado Da próxima fase Na semana que vem No Smackdown Na sexta-feira E na quinta Tem Raw Não percam também Aqui no universo Do WWE em geral E vem aí O herói Sami Zayn Será ele Ter a oportunidade De ouro Vai vendo aí O Sami Zayn Novo no roster Procura aí Sua chance Seu primeiro título E tá aí Doop Zayn Doop Zayn Doop Zayn Também Há bastante tempo No roster Já foi campeão Mundial Já foi campeão Intercontinental E agora Busca outra oportunidade De ouro Quem sabe Consiga ser campeão De alvo Também Ziggler novamente Ter o cut Dental Será Ziggler novamente Mundial Vamos ver Tem que vencer hoje Pelo menos Vem aí então O Diembrows Que acabou de ter uma Invalidade pelo cinturão Com o Breloite Não venceu Pode ter uma revanche Vencendo aí E perdendo depois Ou pode enfrentar o irmão Roman Reigns Campeão mundial Se vencer aí Vencer depois O Baron Corb Irmão contra irmão No payback Será? Várias possibilidades Para acontecer Várias possibilidades Então vamos ver aí Inicia-se o combate E o Zayn já vai Pra cima do Diembrows ali E aplica o suplex Enquanto isso O Ziggler Deu uma de Corb Foi lá pra fora do ring Só observar O que tá acontecendo Zayn tentava ali Alguma coisa Ziggler jogou ali Um pedaço De correte ali E Dá na cabeça Do Embrows Que Parece nem ter sentido Doer Isso aqui é maluco Toma a reverso Ali do Zayn Embrows Dá a palada Em cima do Zayn O Embrows ali Gira o Zayn Pega o braço Pega o braço dele Bate com tudo E o Embrows Vai ficar observando Aliás O Ziggler Vai ficar observando Os dois se baterem Tentava ali Alguma coisa Leva pra o lado Do Ziggler Do Ziggler de novo Aliás O Zayn de novo Embrows coloca ali O Zayn Na corda Aí Jogou pra corda Voltou E pula em cima Dele Dá a paulada Pra cima Do Embrows De novo O Ziggler Tá só aproveitando Aí Fazendo o fator Baton Corb Aqui é um fator esperto Vai deixar no adversário O mole Fraco Enquanto ele fica de boa Só pegando a carcaça Com os objetos E mais paulada Pra cima do Zayn Embrows só olha Não sabe quem ataca Vai tentar Algo ali com o Zayn Vai dando soco Na cara do Zayn Pode ser que o Zayn Agora tenha um sangramento Embrows vai tentar Contagem Leva pra o lado Também do Ziggler Que já vai tentar Dar outra Dá na cabeça do Zayn O Zayn Tá apanhando muito Agora o Embrows Leva dele também Zayn Ziggler levanta ele E Super Kiki Pra cima do Zayn Embrows Vai pra contagem Um Dois Ziggler evita E já pega ali o Embrows Pegou o Embrows E Suplex Pra cima do Embrows Em cima do Do porrete ali Muito bem o Ziggler No combate Muito esperto Olha o Zayn Vai tentar a terceira corda Vai tentar a terceira corda Mas não tem ninguém O Embrows vai pra trás Do Ziggler E Cadeirada Do Ziggler Pra cima do Embrows O Zayn Fica ali do lado de fora E agora desceu Toma a cadeirada Do Ziggler Não pode ficar olhando Tem que fazer alguma coisa O Zayn Tá ainda muito inocente Em algumas coisas Ziggler Vai tentando dar cadeirada Mais cadeirada Pra cima do Embrows Cadeirada ali Não Escapa E volta A grande do ringue Vem o Zayn Toma a cadeirada Vem o Embrows Fica olhando Não sabe o que que faz Zayn evita Tomar outra cadeirada Vai pra cima do Ziggler Mas vai tomar suplex Do Embrows Toma suplex Do Embrows Que agora vai tomar suplex Do Ziggler Toma suplex Do Ziggler O Ziggler Tá muito esperto No combate Muito esperto Ziggler Tentava pegar ali O Zayn Que já escapa Com o contube lá Escapa o Ziggler Ali de novo Embrows Aproveita Derruba o Zayn E Ziggler Pegou ali o Embrows Derruba com tudo Olha o Ziggler Super kick no Embrows E Zing Zaga em cima do Zayn Agora sim Agora é pra fechar combate Agora é pra fechar combate O Embrows Tá levantando ainda Um Dois Escapa o Zayn Impressionante Impressionante Era o momento do Ziggler Era o momento do Ziggler Foi tentar na cadeirada No Zayn Que escapa O Embrows e o Zayn Ao mesmo tempo O Zayn escapa de novo Até quando o Zayn vai escapar Vem ali O Embrows Escapa o Zayn O Zayn de novo Zayn escapa mais uma E Zig Zag Pra cima do Zayn Mais um Agora é pra acabar Agora é pra acabar Nossa Derruba ali o Embrows com tudo Não 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 Caramba Vai pra contagem Em cima do Embrows Lela na corda Caraca mano Deu errado Pra fazer contagem Nisso Ziggler Joga o Embrows Pra fora Vai levantar ali o Zayn Tá Já levou dois Zig Zag Ziggler Rolamento pra cima do Zayn Um Dois E três Do Ziggler Classificado E vai disputar Algum cinturão Irá disputar Algum cinturão Será intercontinental Será mundial Não sabemos Mas irá disputar Você vê ali o primeiro Zig Zag O segundo Zig Zag E o Ziggler Encerrando o nosso Smackdown Dessa semana Classificado Semana que vem Então Battle Corby Versus Ziggler Eu ainda não sei Qual a exploração Da luta Mas o vencedor Enfrenta o Roman Wings Pelo World of War Champion O perdedor Enfrenta o Bill White Pelo Intercontinental Champion É isso Um abraço Deixe o seu like Se inscreve no canal E até a próxima Fui